Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre mudança de orientador. Você pode tocar de orientador no meio do seu mestrado? Afinal de contas, qual é o papel do orientador e quais as consequências de você tocar de orientador? Como você pode ter uma relação mais saudável com o seu orientador? São esses assuntos que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer pelas perguntas e sempre falar que nós estamos aqui para lhe auxiliar nesse processo do mestrado, para lhe auxiliar não só no processo de mestrado, mas na sua vida acadêmica como um todo. E essas perguntas do orientador provavelmente foram selecionadas e estão em diferentes universos de pessoas que acabam tendo problema com o orientador no meio do doutorado. Por que esses problemas ocorrem? Por inúmeras razões. Pode ser por incompatibilidade de pesquisa, pode ser por incompatibilidade de gênio, pode ser por incompatibilidade de compreensão de texto, pode ser por inúmeras razões. Dessa forma, a gente vai entender primeiro o papel do orientador, que às vezes não fica muito esclarecido quando a pessoa decide optar pelo programa de mestrado. É necessário salientar que quando você entra em um programa de mestrado, claro que você vai ter que cumprir algumas disciplinas obrigatórias, mas a grande questão é que o seu objeto, o seu papel final, a sua proposta, é a pesquisa que você vai desenvolver. Não é mais aquela importância de quanto você tirou na matéria, se você foi bem ou não na prova, mas sim qual é a pesquisa que você está desenvolvendo, o que ela contribui para a sociedade, quais são as suas lacunas e motivos de resistência e justificativa. Quem vai lhe ajudar nesse processo de construção é o orientador. Nesse aspecto, você deve pensar bastante quando você for entrar num programa de mestrado e fazer o que a maioria das pessoas não fazem, investigar quem serão os orientadores do programa, investigar quais são as linhas de pesquisa, as possibilidades, o que os orientadores investigam, porque você vai estar ligado a esse orientador ou a essa orientadora do início ao fim do seu programa. Você só vai conseguir terminar um programa de mestrado se esse orientador lhe encaminhar para a banca de qualificação e depois para a banca de defesa. É claro que existem algumas regras quando a situação sai muito do controle, que será necessário, coordenadoria, reitoria, mas aí são situações que fogem realmente do controle. O ideal é que você faça a qualificação, depois faça a defesa e só aí você tire o título de mestre, só aí você seja considerado um mestre, após a defesa final que dependerá desse orientador. Você pode trocar de orientador no meio do programa? Pode trocar. E também existem inúmeras razões porque não só você pode trocar, mas porque o programa pode trocar você de orientador. Há casos de doença, às vezes o professor que está te orientando sai do programa, sai da instituição de ensino, às vezes falece, às vezes o orientador simplesmente abre mão do aluno porque ele fala que não consegue orientar, não tem a mesma linha de pesquisa, o aluno quer uma coisa, ele quer outra. Você também pode pedir para trocar de orientador, chegar na coordenadoria e falar que aquele orientador não está funcionando, se você pode trocar de orientador. O que ocorre é que esse processo de troca de orientação, ele é sempre muito cansativo, porque para que ocorra essa decisão, essa tomada de decisão de trocar de orientador, é um processo de desgaste muito grande quando as relações realmente não estão conseguindo se encaixar e dependendo do caso, costuma criar um mal-estar naquele programa. Então, existem algumas rivalidades que podem ocorrer e, claro, você perde o tempo de pesquisa. Então, às vezes você já cumpriu todos os créditos, já se passou um ano, um ano e meio do seu programa, você tem seis meses para qualificar e defender, ou às vezes um ano para qualificar e defender e vai ter que recomeçar a sua pesquisa, vai ter que encontrar um outro orientador, vai ter que conseguir formular um problema objetivo, justificativa, metodologia, tudo de acordo com as instruções desse novo orientador. Vai começar a correr o prazo, o prazo ele não vai parar, quando você troca de orientador, você não ganha novos prazos, os prazos são do programa. Então, você me pergunta, é possível trocar? É possível sim. E como eu falei, cada caso é um caso. Toda vez que a gente faz um vídeo aqui, eu me preocupo muito com os impactos desse vídeo, é claro que a gente tem relatos aqui que acabam atingindo muitas pessoas, mas eu costumo falar sempre que cada caso é um caso, a realidade de uma pessoa não pode ser colocada para outra pessoa, tem orientador que realmente é muito ruim, vai exercer uma influência muito grande no programa, e o aluno ele fica meio sem saída, mas existem soluções para isso, existem orientadores já que não são ruins, são legais demais enquanto pessoas, mas são omissos enquanto a questão do exercício da pesquisa, da orientação, de orientar onde o aluno tem que seguir, o que acaba de certa forma atrapalhando também esse processo de desenvolvimento da pesquisa, pelo fato do orientando se sentir perdido. Eu fiz até um vídeo esses dias, e a pessoa me perguntava, tá bom, você fala muito do que o orientador espera do aluno, mas o que o orientando espera do aluno? Orientando esse aluno que está em processo de orientação, está esperando de certa forma, que esse professor execute o seu papel de orientar, para que ele saiba onde ir. Muitas vezes esses professores, eles são sobrecarregados, eles acabam demorando bastante, para dar o retorno da pesquisa, e o aluno fica meio à mercê, e não vale a pena você continuar trabalhando no material, para o professor depois falar, ah, eu vou ver, vou ver depois, etc. Isso é uma situação delicada, então, a gente sempre vai falar que cada caso é um caso, mas seria aconselhável não trocar de orientador por essas questões que eu falei. É insuportável a situação, eu não tenho o que fazer, não suporto o orientador, está tirando a minha tranquilidade, minha saúde mental, aí nesse caso, você tem mecanismos, para dentro da faculdade, dentro da instituição, para que você possa pleitear, então, um novo orientador. Pleitear, até mesmo falando que tem desinteresse de área de pesquisa, você nem precisa tentar se indispor tão grandemente com o orientador, você pode conversar com o orientador, falar, me dispensa, me sugere outro orientador, só que você vai ter que estar aberto, às vezes, abrir mão da sua pesquisa, se você não encontrar um outro professor, que queira continuar a mesma pesquisa. Esse outro professor, certamente, vai ter outros interesses, você vai ter que fazer uma adequação, e aí, você vai ter que trabalhar, porque o tempo em um programa de mestrado, ele é curto. Então, num doutorado, você estuda, você vai, você volta, você muda de tema, você tem um tempo maior. Num mestrado, o tempo, ele é curto. Então, quando você, se você chegar nesse caso, de querer trocar de orientador, você tem que estar disposto a investigar quem são os professores da sua instituição, que possivelmente estariam disponíveis, investigar com esses professores, se eles teriam interesse de lhe orientar, ou ver se com a coordenação, se eles têm alguém para te indicar nesse sentido. Como eu falei, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada instituição funciona de um jeito diferente, e aí você vai trabalhar dentro da linha desse novo professor. E você vai ter que estar habituado, ambientalizado, para desenvolver esse tipo de pesquisa. Ok? Eu espero que você assista esse vídeo com muito carinho, reflita sobre se você já tem esse tipo de problema com seu orientador, conheça um pouco mais esse universo da pesquisa. Lembrando que nós fazemos os vídeos aqui em cima dos comentários de vocês. Então, eu peço que você compartilhe seu comentário, sua experiência, é que você realmente faça a pergunta. Nós estamos aqui com uma equipe para puxar essas perguntas e a gente fazer, promover esses vídeos que consigam esclarecer as dúvidas de vocês. Lembrando que eu vou deixar aqui também o link da Universidade do Conhecimento escrito inteiro, pessoal. Universidade do Conhecimento vai aparecer aqui. Caso você queira fazer um curso mais personalizado e mais profundo com relação a esse ingresso, ao programa de mestrado, a produzir artigo científico, a se desenvolver enquanto aluna, conhecer mais esse ambiente acadêmico. Todos esses cursos nós temos disponíveis de uma forma sistematizada e com atendimento mais personalizado. Lembrando também que nós não fazemos discriminação e aqui no canal você encontra tudo. Existem muitos vídeos que trabalham com essa realidade do mundo acadêmico e que a gente está aqui ofertando para vocês gratuitamente. tá bom? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!